Esse é mais um Remix DJ Kabidi! O DJ Número 1 do Sampler no Brasil, DJ Kabidi! Parar da night, ano contácio do pai Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai O macete é tu deixar com gostinho de quero mais Parar, 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 Parar da night Esse é mais um Remix DJ Kabidi! Parar da night, ano contácio do pai Parar da night, ano contácio do pai Teu lance nela, ontem eu te ligou querendo mais Parar da night, ano contácio do pai Parar da night, ano contácio do pai Parar da night, ano contácio do pai Tava diga, tava mauzão, louco de balão, de balão, de balão, de balão, de balão, de balão Mas nós tenta botar camisinha, só que as piranha pede No pênis na pele! No pele e na pele Nós tenta botar camisinha Só que acho que não é a pele Dá um play aí, então ela tava carente Duas palavras, entrei na mente Arrastei e tem um bem Não vi, qual esquema, bebê? Pergunta pra escrever Tipo ginecologista de mim Pergunta ela se ela se arrepende Tipo ginecologista de mim Mas em meio do certo pra dar errado Tô pronto pra jogar sujo Boladão de pau duro, boladão de pau duro O olho deixou cair um sorriso Vou começar a arminar tudo Boladão de pau duro, boladão de pau duro O olho deixou cair um sorriso Vou começar a arminar tudo Estressada, ela tava carente e saliente Duas palavras, entrei na mente Arrastei e tem um bem Pergunta ela lá, se ela se arrepende Tipo ginecologista de mim Mas em meio do certo pra dar errado Tô pronto pra jogar sujo Boladão de pau duro, boladão de pau duro O olho deixou cair um sorriso Vou começar a arminar tudo Oh Mac Mac, tranquilinho sem ser muito esflalado Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado Ela terminou o namoro só porque eu tenho perdido Ela terminou o namoro só porque eu saio com os amigos Eu fui parar no baile e faca Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado Nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem malandro pra caramba que ele não fica comigo Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado Ela terminou o namoro só porque eu tenho perdido Ela terminou o namoro porque eu saio com os amigos Eu fui parar no baile e faca Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado Gosta bem de J.K.B. de que ele pega bolado E o pior que ela sabe que o KF é envolvido E o pior que ela sabe que o DJ é envolvido É claro que as novinhas sempre vão querer conflito Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Uma setada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma setada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma setada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei, de todas que eu peguei De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma setada daquela nervosa Uma setada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi hoje tu tá de volta Faz o tempo que tu foi hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora Uma setada daquela Uma setada daquela Carlos Lá de Angra do Rio também tá ligado Grande Jonas de Angra também tá ligado Grande Carlos de Alexandre Lá do Jardim Catarina na rua 22 Também tá ligado, vem com a vida aqui ao vivo No Facebook, naquele pique maneiro Rapaziada tá ligado aqui Rapaziada, grande Flávio Almeida também Manda alô pra geral Valeu rapaziada, tamo junto Daquele pique e a esforça Também a gatona Tamires também tá ligado Lá de Papucaia também tá ligado também Grande Eagle, Eagle Bell lá de Campos também tá ligado Rapaziada, grande Felipe Oliveira Grande Claudio É aquele pique rapaziada, vamo que vamo GKBD aqui ao vivo E lembrando que o áudio tá todo aqui no Soul Naquele pique e a esforça Vou botar mais uma que é sucesso E vamo que vamo Todo dia GKBD ao vivo, online Na internet No Facebook E no Soul também, valeu? Vamo que vamo rapaziada, naquele pique Mais uma, mais um sucesso E aí? Esse é o DJ KBD Que mandou te avisar Que ele Vai te empurrar Purga 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 E to desce novinha, to sobe novinha Que o DJ vai tocar E os amigos do baile, a dor de bate Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, porra, porra Mas eu tô afim de parar, eu não vi ele falar Que homem é lexa, DJ cabi Chega e sai voado, o nosso bom Chega e sai voado, DJ cabi Chega e sai voado, o nosso bom Chega e sai voado É mais um rap, DJ cabi DJ cabi de volta Pausaria de novo Che sou o que é mais gostoso do risco Hoje aproveite Namorar é só ilusão Casamento nunca vai ser bom Então bate essa bunda no chão Vai sentar nessa bunda no chão Vai sentar nessa bunda no chão Então bate essa bunda no chão Então bate essa bunda no chão Nós já é o que fiz de piste e ela vem se apaixonar É mais um rap, DJ cabi Não dá, não dá, não dá, não dá Só vai ser mais um passatempo pros amigos empurrar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Só vai ser mais um passatempo pros amigos empurrar Só vai ser mais um passatempo pros amigos empurrar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Só vai ser mais um passatempo pros amigos empurrar A Sgt, Guiiqueurra né Sopa, 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 Sopa Sopa, 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 Sopa FMI 2 Remix DJ Kabidi Ai meu lu, me fica perdi vai mandando pego A vinha sem você machuca, ai 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 Vai aquecendo, descendo e rebola Vai aquecendo, descendo e rebola Recaminica menina recaminica menina Rebolando de sainha, fica perdi vai te deixa molhadinha Vem na minha, vem na minha que o menor passa sarrando Ela se ama, fica menina rebolando de sainha Vem na minha, vem na minha Ela me viu Ela me viu Ela me viu De boné pra trano pelo antes de dar de mil O coração dela com certeza foi a mil E o comentário caiu amiga Explodiu, explodiu Quando o cabide passou ela sorriu Daí pra frente a sacanagem só fluiu Tchau 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 Bairro Tá de coir, favorável Tá tranquilo, tá afurado Pais, 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 pais Tá tranquilo, tá afurado Tá tranquilo, tá avorado Vai, vai, vai Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Vai, vai, vai Vai achando que é só playboy que vive com a faca Nossa puta, girando o botão, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso brincar Girava o volante do gol, fiz a mão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira com a traca, tipo uma disc Enrola o carro, te manda o limite Já tá o pacotinho, sei bolado Na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, tira o comentário Tira a postagem, tira o comentário Olha pra todos os recalcados Olha pra aquelas vizinha fofoqueira Pra quem desacreditava de nós E fala Nós tá suado em final de semana Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Vai, vai, vai Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Vai, vai, vai Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Vai, vai, vai Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Tá tranquilo, tá avorado Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tá tranquilo, tá avorado 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 Tchau, tchau, tchau Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô e eu canto na moral Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A lá que é pau Mavai, 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 Mavai Gavai, Mavai, Mavai, Mavai Sabe o que é o que, sabe o que? Gláubai, Mavai Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Tchau, tchau, tchau Não mente que é feio, é melhor falar a verdade Então explana pros seus pais que tu perdeu sua virgindade Então não mente que é feio, é melhor falar a verdade Então explana pros seus pais que tu perdeu sua virgindade Caralho que mina louca, vivendo de mentirinha Aos 15 anos tá chegando e vai até rolar festinha Bagulho doido, os pais pensam que ela é moça Na favela tá esplanada, ela já deu pra tropa toda Caralho já tá ciente que ela gosta de perigo Vem curtir favela só pra dar pros envolvidos Vem curtir, curtir, curtir Vem curtir, curtir favela só pra dar pros envolvidos A viado tá se achando então vou mandar pra tu Sabo, 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 cê tá mole Tchau, 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 tchau A viado tá se achando então vou mandar pra tu Sabo, 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 cê tá mole Minha tu tá se achando, então vou mandar pra tu Da você até mole, quero ver da cu Ahn, tete da manada Logo aqui, gata da manada, louco de barulho Seria uma danada, mas eu encontrei uma fenda Mas sou limpa, não tem te dizer Ahn, tete da manada, um moleque lá famoso e vai tacar na cara Soca, 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 soca nessa vaga voda Soca, 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 soca nessa vaga voda Se ela cansar de cê saca, você não manda só pra eu me senta com a borda Soca, 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 soca nessa vaga voda Louco, 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 louco de barulho Louco, louco de balão Que hoje é, 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 que hoje é dia de baile aqui na comunidade Os preços se vai brotar, deixa elas à vontade Quer beber, quer usar, dá pra tudo arregado Acordei bem cedinho, fui no salão, tava o trato Mando mó cantar de no shopping Que hoje eu tenho que tá bonito, só pensa da Kevin Kly Me amarrei naquele estilo, você era marca de playboy, agora é marca de bandido Se não tiver coleção nova, não é substituir na hora Ataca a camisa de time, escreve meu vulgo nas costas No dois irmão tá assim, só moleque sem sentimento Que pega, que taca, 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 taca tudo E no final nós joga dentro, dá prazer pra de casa Satisfaz as amantes, mas em dia de baile O DJ falou, meu parceiro levou pra barra A putinha que ele viu, no grupo no WhatsApp O DJ falou, meu parceiro levou pra barra A putinha que ele viu, no grupo no WhatsApp Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido, porque eu vicio o rato Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A putinha vicio, tá tudo curtindo a onda Bagulho até nós dois no acondicionado Eu viajando e não tô fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Ai mulher, tá preparada? Escute, a hora é essa A tropa é sinistro e vai comer tua xereca A tropa é sinistro e vai comer tua xereca Fico de fato que a hora é essa Aqui no baile funk eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta beça Quando teu pão me penetra Novinha do baile, deixa eu te dizer Eu quero mil e uma noite com você Novinha da pista, deixa eu te falar É na minha neta que tu vai gozar É na minha neta que tu vai gozar Ajoelha pra biquim Ajoelha pra biquim Disque, 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 disque Disque, 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 disque Disque que tá preparada? Disque tá à vontade Que hoje dela eu não escapo Vai ser total sacanagem Já que me desafiou E veio pra fuder comigo Vou te agarrar bem gostoso E cantar putaria no pé do meu ouvido Vai, já que me desafiou E veio pra fuder comigo Vou te agarrar bem gostoso e cantar pro Thaí no pé do ouvido, vai Brota, brota, sem cu, sem cu, sem cu de arras Brota, brota, sem cu, sem cu, sem cu de arras Brota, brota, sem cu, sem cu de arras Brota, brota, sem cu, sem cu de arras Diz que tá preparada, diz que tá vontade Que hoje dela eu não escapo, vai ser total sacanagem Já que me desafiou, e veio pra fuder comigo Vou te agarrar bem gostoso e cantar putaria no pé no ouvido Vai, já que me desafiou, e veio pra fuder comigo Vou te agarrar bem gostoso e cantar putaria no pé no ouvido Vai, vai É aquele vídeo de rapaziada, tá se rana aqui, GKBD ao vivo GKBD no ar Vamos dar o Zalou, que vai rapaziada que tá ligada aí, ó Aqui no Facebook, vai Zalou, vai rapaziada ligada aqui Deixa eu baixar um pouquinho, vamos dar o Zalou, vai rapaziada Vambora, vamos dar o Zalou aqui Grande Gabriel, conto, duvade Vamos dar o Zalou Esse rapaziada, eu vou fazer um Felipe pra ver que tá ao vivo aqui Deixa eu baixar, apesar de entender a minha voz aqui Vamos dar o Lopo Grande Romba, 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 Barreto tá ligado aí Grande Diogo Castro, forte abraço Grande Eric Cardoso também tá ligado Zou João também tá ligado Grande Valera Torres também Tá mandando a louca pra mim, valeu galera, Eduardo, Eduardo, pai, país, também tá ligado Grande Diogo Castro, Gandhi, Cintia Cabral também tá ligado É o Pique Maneiro, é o Pique Rapaziada, foi hoje fazendo a colecção, as montagens novas Amanhã eu faço a colecção, a montagem antiga, valeu Manda a louca pra rapaziada, tá ligado, Gandhi, Real dos Anjos Ganha o rapaziada, Gandhi, Eduardo, Rodrigo, Carlos, Alexandre, Alain Oliveira também ligado Aqui do Cintia Cabide, Noar, Diogo, Cardoso, uma pega de gente ligado aqui, Gandhi, Cristiano Moraes também ligado, é o grande deles Cristiano também Uma pega de gente ligado aqui, Dica Cabide, ao vivo, rapaziada, a mão tô de volta amanhã Mesmo horário, rapaziada, uma hora, uma e meia, tô ligado Também Gandhi, Anderson também ligado também É o Pique rapaziada, Dica Cabide, ao vivo aqui, todo dia vai ter aquela sequência fixada Várias montagens maneiras, valeu Um abraço pra geral, e na mão seguinte O áudio completo digital tá lá no seu Vou deixar o link aqui embaixo aqui, que tem que abaixar e escutar Valeu Todo dia vai ter aí, todo dia vai ter E vamos que vamos, um abraço pra geral, tamo junto É o Pique, valeu Tchau 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 Tchau